E aí, família Palmeiras, belê, estamos de volta com o Palmeiras Cast by Betfair aqui na TV Palmeiras, Rúdio Andute. Bom, beleza? Rudeira, hoje o papo aqui, ele vai envolver um pouco de história do Palmeiras e também história além do Palmeiras. Porque o nosso convidado, ele tem um passado muito forte dentro da cidade de São Paulo, com a sua família. Com certeza. E que é extremamente ligada ao Palmeiras. Perfeito. Eu tô olhando pra você e pra galera que tá assistindo. Tô tentando fazer. Porque o pessoal tá reclamando que eu tô muito de lado. Ah, o pessoal tá falando que você tá muito de lado. Não, eles não tão errados também, irmão. Você tá de ladinho. Não. O pessoal, pô, mas aqui é o cara... E olha de ladinho. Eu tô olhando pra vocês aqui. E eu sim, verdade. E é até emocionante ter até a ver com o meu bisavô também. Pois é, então. Por isso que eu falo. Esse papo histórico, acho que hoje vocês vão ter muita figurinha pra trocar aqui. Não sei se ele sabe. Ele deve saber muito mais coisa que eu sei. Mas enfim. Ah, mas hoje o nosso convidado aqui com muito orgulho, Jaime Matarazzo. Uma alegria. Aê, o cara que é da apelida. Ei, mata. Tá ligado? O cara que é seu amigo, né? O Melandute. Fala, Landy. Né? Ei, mata. E é isso, né? Dá até medo. Cara, é uma alegria enorme estar com vocês. Assim, toda vez que eu encontro uma turma pra falar de Palmeiras, eu falo assim, não, não sei nada. Vou aprender. Tipo, porque, cara, a gente vai juntando história. É verdade. E é uma mais incrível que a outra e fico feliz de estar aqui dividindo com vocês, com a casa nova, tá bonito demais e parabéns pelo programa. Pra nós é um prazer te receber aqui, você que já é parceiro do Palmeiras há tantos anos, tantos conteúdos que já produzimos em lançamento de camisa, até alguns conteúdos aí que o pessoal não sabe, internos aí, motivacionais, entre outras coisas. Tem, o Jaime é um parceiro de longa data do clube. Tipo, frases de impacto. Cara, o meu coração, ele pulsa, ele fica feliz só de quando eu toco o telefone que é alguém do Palmeiras, que eu sei que eu vou poder ajudar e eu fico muito feliz. Então faz tempo que a gente troca figurinha, que a gente faz algumas coisas. Pra quem não sabe, foi o Jaime que criou o Mente Fria, Coração. A cara inventa agora, né? Tô numa briga judicial com a Bel pelo slogan, né? Cara, que legal. A artista que é, né, mano? E o artista, todo mundo tem, obviamente, emoção nas coisas que faz, Coração, mas o artista, se ele não tem isso, ele não é um artista, ele não põe emoção, né? O amor, e eu acho que até de você interpreta tal beleza, você cria a pessoa tal, mas no teu caso é tão natural com o Palmeiras, né? Tu, né? Não tem como. É uma relação muito, muito bonita, assim, que eu tenho com o clube. E foi legal que foi uma descoberta ao longo do tempo, né? A gente, por exemplo, tem, vocês já deram a introdução de eu ter uma relação com uma família muito grande no envolvimento da história do Palmeiras, né? Vindo da família Matarazzo, meu tataravô, que era o Francesco Matarazzo, ele tem uma parcela ali de envolvimento muito legal no começo da construção do clube, né? Até no próprio terreno do antigo Parque Antártica, né? A gente tem uma relação da família Matarazzo ter ajudado bastante nesse momento de aquisição da nossa casa, mas eu fui descobrindo aos poucos. Eu cheguei, eu fui vascaíno até os cinco anos de idade. Se é que a gente pode dizer que a gente tem um clube certo com os cinco anos, mas eu nasci no Rio. Com o irmão. Eu nasci no Rio por uma falha do destino, algum erro deu aí, mas eu tava no Rio quando nasci. Sim. Meu pai tava trabalhando, minha mãe tava lá e, cara, fui na feira uma vez, vi aquela cruz, assim, aquela camiseta com a faixa, com aquele cinto de segurança, falei, quero esse. Gostei desse. Gostei desse. E aí mudei. Com cinco anos vim pra São Paulo, né? Troquei o Rio pelo São Paulo, minha família trocou e aí eu descobri o Palmeiras através do meu avô materno, que não é da família do meu pai, que não são os Matarazos. Então eu virei palmeirense por ocasião, né? Por circunstâncias da família da minha mãe, que não tem uma história nem perto da que tenha os Matarazos, e falei pro meu pai com cinco anos de idade, falei, peraí, como é que tu não vai me contar essa história? Vai esconder o jogo até quando? Vai esconder o jogo. Ele, pô, aí ele é santista, como é que dá pra entender? E aí eu fui descobrindo a história da ligação dos Matarazos com o Palmeiras e, cara, o meu avô, por parte de mãe, ele é um dos maiores palmeirenses que eu conheci na vida mesmo. Um cara muito apaixonado, que acompanhava o time em jogos, assim, putz, naquela época difícil, mas ia pra jogo de Libertadores, com o time acompanhando nove anos. Então ele já tinha esse envolvimento muito grande. Eu fui me apaixonando, assim, a paixão pelo Palmeiras foi avassaladora quando eu cheguei aqui em São Paulo. E aí desde então é isso, é praticamente a rotina de todo jogo que eu posso, que eu estou em São Paulo, eu vou, a gente já, né, várias vezes já se esbarrou aqui, eu sou daquele maluco que fica, é, putz, tem algum título ou tá, assim, então eu fico ali no arquivo e o cara me chama pra entrar aqui, pra dar uma volta. Fica alucinado ali. Cara, alucinado, né, quando, é muito engraçado, porque a gente trabalha muito a coisa, dentro da minha profissão de ator, a gente trabalha com a timidez, a gente trabalha com história, né, a gente geralmente não tem uma coisa de não ser muito tímido. O Palmeiras já, tipo, todo o assunto do Palmeiras, eu entro aqui, eu já falo, cara, isso já me acanha, porque mexe tanto comigo que eu me sinto muito fã. Eu chego aqui, eu olho pro Dudu, assim, e falo, pô, eu viro muito fã, coisa que geralmente acontece do lado oposto, né, da gente ser visto, assim, ah, o cara da TV, o cara da novela, e aqui eu chego e viro, eu acho muito legal, porque é meu momento de, tipo, você ser, cara, fã desses caras. Então, amo Palmeiras, é só uma breve introdução do porquê estamos aqui, porquê sou palmeirense. Que alegria, né, mano, é muito gente da gente, né, ele falando, eu sou igual a ele, mano, a gente tem... Ah, mas eu sou muito, muito gente da gente mesmo, assim, isso foi uma coisa que até a escolha da profissão, eu fiz questão de falar, cara, eu vou entrar nessa profissão, sei bem como ela é, sei as consequências, sei aquilo que traz e que não traz, o ônus, o bônus. Sem dormir, decorando o texto, gravando. Além de você ter uma vida social, tipo, cara, diferente, né, eu só falei, eu nunca vou deixar de ir no meu jogo, de andar no meu palestra Itália, tipo, cara, de fazer as coisas comuns, né, as coisas gostosas. E sinto isso, quando eu venho num jogo é meu momento, cara, de estar no meio da galera, de estar, tipo, ali somando, de normal, né, da situação normal que a gente às vezes enfrenta quando sai pra rua, né. É, sim. Então, o meu momento do jogo é um momento de explosão junto com a galera, a gente da gente mesmo, assim, abraçando qualquer um e todos pra comemorar o gol, um lance. Fura um pouco a bolha, né, porque querendo ou não, é como você falou, a sua área de atuação, pra onde te leva, né, e aonde coloca ele, né, Rudy? Sim, sim. Acaba de uma certa forma, às vezes, mesmo você não querendo, te colocando numa bolha diferente, né, porque aí você precisa ter uma forma de agir diferente, os lugares onde você vai, você sempre tem que estar ali, né, escolhendo, regrando, porque senão você não tem, né, tranquilidade. Vai jantar num lugar, tem 80 pessoas pra tirar foto. E aí, de vez em quando, você tem que furar essa bolha, né, Jaime? E é muito bom. Eu gosto muito, assim, me faz muito bem e eu amo estar no meio da turma, sou muito, me tornei um paulistano muito da mistura de todas as culturas, de todos os lugares, de estar aqui no centro da cidade. São Paulo é isso, né? E a gente tem uma facilidade e eu acho bonito isso também na história do nosso clube, que é a aceitação, né, o recebimento de todos, de tudo, de todas as colônias, né? Apesar de sermos um clube formado por uma colônia italiana, a gente tem um recebimento muito legal, né? Eu acho que a torcida do Palmeiras, ela abraça, tipo, a tudo e a todos, cada vez mais engajada nessa, né, nesse objetivo de, tipo, abrir as portas e dizer todos são bem-vindos. E vivemos uma fase maravilhosa, teremos muitos torcedores novos surgindo e isso é sempre maravilhoso, né? Acho que um clube com história vive muito de formar novos torcedores, né? Não, e é o que a gente fala, são todos iguais, não importa se ele tem raízes na construção do Parque Antártica, do clube, eu até peguei aqui, ó, isso aqui é da minha família, os primeiros sócios inscritos no clube. Que legal. E o clube com um B mudo, pra você ver, aqui, ó, aí tá, Conte Eduardo Matarazzo, Ingui Atilio Matarazzo, e na mesma revistinha tá lá, ó, Querubino Landuti, que é o meu bisavô. E, cara, eu tenho, cara, isso aí, eu sou apaixonado por isso. Dá uma olhada aqui, o meu Querubino Landuti, ele contribuiu com a iluminação, 10 mil réis. Que legal. Eu tenho todos esses documentos. Não, eu vou, não dá pra botar depois isso, né, Edson? Ah, mas mostra ali também. Mano, eu me emociono de lembrar isso aqui. A galera dá uma olhada. Eu tô até tremendo aqui. Depois você me manda as fotos, a gente põe. Eu vou mandar, vou mandar. A gente tem aqui, réis, mano. Ô, o meu bisavô, ele fazia vaquinha pra ajudar, véi, pró-piscina. Eu mando depois pra você. Não, é sensacional. Isso aqui é maravilhoso. As coisas mais importantes que você guarda na sua vida? Cara, isso pra mim é a coisa mais... Uns objetos mais importantes. Eu posso perder meu passaporte. Mas não pode perder isso. Com o visto italiano, mas isso aqui não, mano. Eu sou um cara que faz muitas mudanças de casa. E eu tô sempre arrumando minhas coisas, né? Então, eu tô sempre carregando aquela... Minha coleção de camiseta do Palmeiras, que é... Você leva tudo. Cada mudança que eu falo, eu falo, cara, como é que eu vou levar a minha coleção? Primeira coisa que bate na minha cabeça. E eu fico reparando, assim como você tem esse, eu tenho um... Do meu avô, também uma carteirinha de sócio de uma cadeira cativa do... Palestra lá atrás, que até modificou o formato. Mas, mano, é em couro. Tipo, em couro verde. Tipo, 1947. É um objeto mais legal que eu tenho, tipo, sabe? Da minha coleção. Mexe muito com a gente, né, cara? Essa... Não, o Gandula que veio aqui, mano. Esqueci o nome. O Léo Brancatio. O Léo, desculpa, irmão. Outro dia eu encontrei ele lá na rua. Ele tá indo trabalhar e ficou trocando ideia. O Léo trouxe aí, ele é Gandula do Palmeiras, há 30, 20 anos. Eu vi a entrevista dele, maravilhosa. Maravilhosa, né? Maravilhosa, né? Pra mim, uma das melhores, assim. Maravilhosa. Falando de Palmeiras, assim. Trouxe uma pasta com... Não, em um maço de coisas. Eu quase trouxe a minha... O meu kit. Colocamos imagem. A gente coloca imagem pra vocês depois. Pô, tá sem trânsito. Vai lá, rapidinho. Não, meia brinca, turma. Demorei meio pra chegar aqui. Não, mas eu também. Mas o que eu tava dizendo, é que assim, não importa se você tem isso, essa raiz lá. E não importa se é um torcedor, mano, que não tem nem pai, nem mãe torcendo pro Palmeiras e falou, velho, esse é o time. É todo mundo igual, é isso, mano. É isso. Todo mundo ama do mesmo jeito, de um mesmo jeito e de jeitos diferentes, né? Sim. Mas ama muito. Mas ama muito. Mas ama muito, né? Tem gente do Nordeste que a gente recebe muita mensagem. Isso, mano, me mandem em direct. Continue mandando, contando a história. Podem pedir o que quiserem. Outro dia o Luiz fez uma coisa, assim, que me arrepia com o menino Teodoro. Levou lá. Porra, meu irmão, parabéns aí. Eu preciso te dar parabéns. Mano, o moleque tava fazendo tratamento de câncer, ele até conseguiu melhorar o sistema imunológico vindo aqui. Ele tinha parado, a químio tinha parado por conta da imunidade dele que baixou, Jaime. E aí o médico, a médica liberou pros pais pro final de semana, que ia ter o jogo, e falou, não, leva ele no jogo. De repente, né? E, cara, foi um simples post na rede social que o pai fez, dizendo que o menino vinha pro jogo, pedindo pra galera dar oi pra ele. Com a foto. Chegou no Luiz. E aí eu olhei a foto, assim, vi o menino e falei, cara, esse dia tem que ser diferente pra ele. Tem que ser um dia especial pra ele, né? Porque a gente não sabe, infelizmente, o amanhã. Então, falei, vamos tentar fazer. E aí, o Rudi, tem bastante gente me agradecendo, né? Mas, cara, assim, verdade seja dita, tenho que dividir o crédito com todo o pessoal do Palmeiras. Claro, claro. Que tornou tudo aquilo possível, porque não adianta só eu, o Luiz, ter visto ali, ter falado, não, vou tentar fazer alguma coisa. Mas o Palmeiras, por ter autorizado, né? Porque quando eu expliquei, o Palmeiras foi o pessoal que coordena ali as crianças que entram no campo, eles foram os primeiros a falar, não, vamos tentar trazer esse menino mesmo pra ver se ele entra com os atletas. E aí aconteceu da forma que aconteceu, né? De ele descer, conhecer todo mundo. E no dia seguinte foi fazer o novo exame e a imunidade dele duplicou. E aí ele pôde voltar a fazer a quimioterapia. Que é o que você tá falando, cara. É o remédio chamado felicidade. Sim, exato, né? Tipo, muito, muito forte, potente, há anos na história de todos nós, entendeu? É a felicidade, é o que causa isso. Você tem toda a culpa, sim, a culpa boa de ter, tipo, cara, feito algo que vai ficar eternamente na vida desse menino e que você conseguiu mexer com, olha, imunidade, tipo, cara, com a questão da força de vontade, né? Do inspiracional. Eu acho que todos nós temos condição de fazer isso muito mais, várias vezes. E acho que o futebol é um bom caminho. Eu acho que sempre que eu vejo o Palmeiras fazendo essas ações e vejo o clube fazendo muitas ações, vejo, tipo, o clube fazendo projetos que nem a tua camisa é do projeto... Pro futuro mais verde. Pro futuro mais verde, né? Venho acompanhando o Palmeiras tentando fazer esse engajamento cada vez mais socialmente, na parte, tipo, do meio ambiente. Eu acho isso muito importante. Eu acho que a gente está vivendo hoje numa sociedade onde a gente precisa se ajudar. Cada vez mais. Todos, todos, assim, né? Você falou perfeito, cara. A gente precisa somar um na vida do outro e o futebol agrega tanto que eu acho que é um grande espaço. Então, sempre que vocês quiserem também contar comigo nesse lugar, contem mesmo e não deixem de fazer isso e de pegar os frutos disso pra você. Sabe? É porque é inspiracional. a gente vive num momento muito de servir de inspiração. Então, como todos nós somos, tipo, cara, hoje acessíveis a nos comunicarmos, verdade. Cara, todo mundo é inspiração, né? O Dudu, mais uma vez, usando o nosso ídolo, ele sabe que além do campo ele tem outros formatos de inspirar e de motivar e os faz, o Palmeiras ida. Parabéns, mano. E o futebol é transformador. E aproveitando o gancho, muitas vezes a gente tá fora do universo do futebol, a gente fica se perguntando assim, né? Pô, mas eu não tenho como motivar o pessoal que tá do meu lado, não tenho como inspirar ninguém. Tem sim. Tem sim. Todo mundo tem isso, todo mundo, de alguma forma, tem como motivar alguém, tem como inspirar alguém. E eu acho que quanto mais, né, nós como seres humanos, uns motivarmos os outros, a tendência é que cada vez mais a gente evolua nesse sentido. Exatamente. Então a pessoa precisa começar a se ajudar mais, como o Jaime mesmo falou. Agora uma curiosidade, né? Porque vocês dois, né, tem história ligadaça ao Palmeiras com o passado dos parentes, né, dos avós, tataravós, etc. Como é que foi pra vocês quando vocês descobriram isso, né? Porque em algum momento alguém chegou e falou assim, é tipo, caraca, como assim? Porque uma coisa é falar, não, ah, tem o tataravô, matar asas e tal. Mas na hora que você olha, ele fala assim, caramba, ele comprou uma parte do terreno, caramba, era isso aqui? Ou igual no caso do Ruti, caramba, o meu bisavô era o sócio 20? É que o meu bisavô era mais humilde, né, mano? Ele deu 10 mil réis. Mas seu bisavô era o sócio 20? O meu bisavô era sócio 227. 227, cara. Tipo, não é? Porra, incrível. Como diria o fundo de quintal, é número baixo. Porra. Ele tava ali naquela mãozada, vambora, suformou! É, isso aí. Um monte de gente saindo do lado, não, acho que é melhor não. Isso aí vai dar cagada. Aí o cara... É verdade. É, é grado, mano. É, e você tava contando que isso mudou pra você o sentimento, né, Edu? Cara, até hoje. Eu acho que eu ainda tô nesse encontro. Vou contar pra vocês até um projeto aí de sonho, mas... que tá rolando, sim. Até depois do Edu vir e colocar uma sementinha. Mas eu vou voltar até um pouquinho, assim. Eu acho que o fato, assim, o que mais eu acho legal nessa história, pelo menos da minha família, eu acho que não é nem o fato do cara ir lá ter colocado, era um magnata aí das empresas, fabricantes de fábricas, colocou dinheiro. Uma coisa é esse lugar da ajuda financeira, outra. Mas eu acho que o mais legal dessa história é você entender que, cara, que foi vindo desse italiano maluco que saiu lá, tava insatisfeito com a vida dele, sei lá o que tava pensando, cruza o oceano, né, com meia dúzia de banha de porco nos caixotes. Desculpa, essa é a história do seu tataravô? Essa é a história dele. Ele sai de lá com doze caixas de banha de porco, chega no pira aqui de Santos, perde metade da carga. Tipo, chega aqui completamente sem nada, um italiano foi mandado pro interior, pra Sorocaba, foi mandado pra algumas fazendas que onde os italianos estavam indo para trabalhar nas suas chegadas, ainda perdidos, ainda tentando, né. E esse cara começa, a história dele é fantástica, assim, a nossa família tem muita vontade de contar essa história, tipo, e acho que é uma grande história de um grande Ítalo brasileiro que tem... De uma série, né, podia virar... Mas, vou chegar lá. Eu tenho essa cabeça aí, eu tenho essa cabeça. Olha o spoiler. Vem comigo nessa. Olha o spoiler. Nem uma banha de porco eu faço, tá ligado? Me visto de banha de porco, mano. E esse italiano maluco começa a abrir, tipo, cara, um pequeno comércio, o outro... pequeno comércio, tipo, cara, ele entende que o cara precisa de dar as banhas que ele trouxe, aí de seis vira doze, de doze vira dezoito, começa a fazer uma fábrica, duas, um... Começa a sair do interior, vir pra São Paulo. Enfim, um italiano, um cara maluco que cruza o oceano, começa, tipo, questão de cinco anos, começa a se ver com dezoito fábricas, anunciando lá na Itália, olha, pessoal, tem muitas oportunidades de trabalho no Brasil pra vocês. Podem vir trabalhar nas indústrias Matarazzo. Então, o que eu acho mais bonito, não é você ir lá e colocar o dinheiro, é o que esse cara motivou de famílias a cruzarem o oceano e começarem uma história completamente nova do outro lado, né? Tipo, cara... o porco demorou muito pra virar mascote. Pois é. Porque ele foi virado mais pra frente, porque tudo começou com banho de porco. Então, mas mascote não é por causa disso. A gente pode considerar que o Palmeiras surge tipo o cara da colônia italiana que trabalhava nas indústrias, por sua grande maioria, nas indústrias Matarazzo, porque eram 95% das empresas que estavam aqui, das primeiras grandes empresas que estavam no Brasil, eram das Matarazzo. Então, assim, eu fico intrigado como que um... Né? Como que esse cara morreu como o décimo cara mais rico do mundo. Tipo, o cara foi um fenômeno na vida dele. Fiquem tranquilos, só sobrou dívida. Então, tipo, cara, isso aí já é uma só lenda. Mas, cara, esse cara virou... Ele morreu com uma potência muito grande e que inspirou a vinda de muitas e muitas e muitas e muitas famílias pro Brasil. Então, acho que isso que é muito legal, né? Tipo, a gente falar, puta, tudo começou aí da banha. Sei lá, se o Palmeiras ia surgir, tipo, porque se os italianos iam vir do mesmo jeito. Mas foi o que foi. Aconteceu assim. A história foi assim. Aconteceu, tipo, com, né? Um primeiro italiano malucão inspirando outros. E aí, a coisa foi engrenando. Esse cara é um cara muito importante pra São Paulo, pra formação do que temos hoje como cidade, como potência. Claro. Então, o que eu acho mais legal é a motivação de tantas histórias que começaram e a nossa própria história como clube, numa vinda de uma família que quis cruzar o oceano. E pra quem nunca foi ou não teve oportunidade de ir antigamente, hoje o que é o Allianz Parque, o que era o Parque Antártico, que é o Clube Social do Palmeiras, hoje tem o shopping do lado do Bourbon, antes era o shopping Matarazzo. A gente, de moleque, costumava até tentar parar o carro lá que tinha um mercado e tal. E a avenida à esquerda, pra quem entra pro Gol Norte ali, onde estão as organizadas e tal. É a avenida Matarazzo, que é Francisco Matarazzo. Francisco Matarazzo é... Também é parente, mas aí começa a entrar nos parentes do Francesco. Tá, depois dele. Aí o Francesco passa a ter cinco filhos, aí tem mais cinco filhos, aí começa a entrar na escadinha. Então, pra mim, na minha família, vem o Francesco, vem o André, vem o André, vem meu pai, vem eu. E acho que a família também é uma família que, hoje em dia, são muito poucos. Me marquem no Instagram, me busquem, pra dizer se vocês também são, mas eu acho que são muito poucos os parentes homens diretos do Francesco. São muito poucos. Mas não vai marcar pra pedir dinheiro, não. Porque eu sei que... Vai herdar dívida, já avisei anteriormente. Tô precisando pagar a conta do mês aí. Já pensou? Tô precisando parar lá no Bourbon, no estacionamento, não vai dar. Não é nada nosso. Não tem nada a ver com isso. Mas é curioso, né? É curioso, mas não é curioso, é lindo, mano. E aí, pra fechar o meu racino, que é complementar, assim, o meu sonho de vida. Aí eu entrei nesse... Sou filho de um diretor de televisão, né? Viver nesse mundo de contar histórias a vida inteira. Sou apaixonado pela coisa do audiovisual, de você, tipo, cara, contar com imagens, com mil coisas, uma passagem, uma história, uma saga. E, pô, vou te falar do fundo do meu coração. Isso o Edu já... Edu vai me matar, mas há um tempo atrás, assim, o meu sonho da minha vida é contar a história do Palmeiras com audiovisual. É fazer essa série, né? A gente tem a vontade de fazer a história dos Matarazos. Mas a história do Matarazos é a história dos Matarazos que, por acaso, se cruzou com a do Palmeiras. A do Palmeiras é uma história gigantesca, enorme, se tornou muito, 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 maior do que a gente... do que qualquer família. Ela se tornou uma história de milhões de famílias. Então, esse projeto de contar a saga do Palmeiras... Eu acho que, pra mim, eu tenho muita vontade de sentar, assim, com a Leila, com o Abel e tentar fazer esse projeto nascer. Me coloco aqui muito à disposição, mas eu acho que seria a maior contratação da nossa história. Porque eu acho que um clube é feito de história. Jogadores vão passar. Mas se a gente deixasse um... Verdade. Se a gente deixar um filme, um legado, um audiovisual, que a gente contasse essa história, quantos não vão ver e vão falar, caramba, minha história também é... Minha família também é assim. Cara, isso é perfeito. Eu acho que isso que é o inspiracional, sabe? Isso é pra sempre. Isso é uma contratação que a gente faria pra todos a vida. Você vê que a gente sempre fala do filme, do Palmeiras ali. A gente tá sempre buscando referências. Temos poucas no audiovisual. Acho que os clubes... Tem muitos clubes com grandes histórias pra contar, tipo, e fazerem grandes séries, grandes histórias. Você quer ir longe? É muito fazer. Você quer ir longe? Você falou um negócio, o Mazinho, o Mazinho de 93, da Paixão Palmeirense, aquele dia maravilhoso. Ele veio aqui e ele falou, cara, na época eu lembro que foi histórico, mas eu só fui entender o quanto foi histórico quando que ele falou. Quando eu vi um documentário anos depois, que aí eu vi pessoas, repórteres, falando da emoção deles naquele dia, que aí eu fui, caramba, o negócio foi maior do que eu imaginava. O cara viveu, ele foi campeão, mas ele foi entender exatamente no audiovisual o que você tá falando. Então bate muito do que você tá falando. Eu acho que, cara, acho que o mais valioso de qualquer história, de todas as histórias, é o tempo. É o tempo, mano. É o tempo que chancela elas, que torna elas inesquecíveis, que torna elas memoráveis, elas não foram apagadas por causa do tempo. Então, cara, o que a gente tem pra trás pra contar de nossa história é muito rico. Que a gente tem que... O tempo todo, tá? Eu tenho um filho de dois anos, hoje. Então hoje eu me vejo na responsabilidade maravilhosa e deliciosa de apresentar o Palmeiras, de apresentar esse mundo. Adoraria ter um filme pra contar, uma série pra falar assim, História do Clube. Aquela História do Clube começou assim, olha que legal essa série. Vem assistir com o papai. Vem assistir com o papai. Eu vou assistir, cara, mais do que a Lagoa Azul. Vou assistir 365 vezes. Lagoa Azul era legal, hein? Cara, ele foi longe agora. Agora ele entregou a idade de todo mundo aqui. Era legal, Lagoa Azul. Era legal. Não, tava lá. Ligava o negócio, tava lá. Passava 300 vezes, mas via 300 vezes. Pela primeira vez na televisão brasileira. Inédito. Inédito. Não vale a pena ver de novo. Vai entender. Inédito, não vale a pena ver de novo. Era pela primeira vez naquele horário, né? Não vale a pena ver de novo. Eu brincava. Eu falava assim, é pela primeira vez nesse horário, viu, gente? Mas, ó, eu vou te falar. Enfim, a profissão que você tem não é... Eu sou... Como o Jô uma vez falou, né? O ator, ele é comediante, ele faz drama, ele faz suspense e tal. O humorista, ele trabalha com humor. Eu trabalho com humor, eu não sou ator. Apesar de ter DRT, porque eu tenho. Nem sei porque eu tenho, mas eu tenho. Por conta de rádio, eu tiro um DRT de ator. Vai entender isso aí. Mas, de qualquer maneira, eu imagino você... Pra quem não sabe a rotina, eu já tive rotinas parecidas com uma novela e tal. É uma rotina, mano. Ele pode falar aí, até vou perguntar sobre isso, hein? Às vezes você não consegue dormir, chega a terça, na madrugada, tem que gravar de manhã. É um bagulho absurdo. Como é que é isso, vivendo o Palmeiras do jeito que você vive? Você abdicou muito de ver jogo, às vezes, porque o jogo acaba tarde, acaba 11 e meia. Você fala, velho, ou eu gravo a minha cena amanhã, ou eu passo nervoso com o Palmeiras e Barcelona no Equador. Como é que é isso na tua vida, mano? Primeiro, a rotina é insana. A insana é algo realmente assim. Estamos falando aqui da rotina de ator de novela. Novela, perfeito. Porque acho que a novela é um produto X específico do jeito como eu participei, sou ator desde, sei lá, tenho 12 anos de carreira, tenho 12 anos de Rede Globo. Fui criado na Rede Globo, fui inventado na Rede Globo. Acho que vocês não devem saber, mas eu nunca quis ser ator na vida. Eu tinha 23 anos de idade, o meu sonho sempre foi... Eu via meu pai na direção, eu via aquela coisa do projeto mais como um todo, não como você ser um personagem daquele projeto. via meu pai conceituar cenário, figurino, história. Aquilo me fascinava. E aí a gente foi contar a história da minha avó, que minha avó também tem uma história bonita. Minha avó foi a Maísa, uma cantora... Verdade, verdade. Tipo, cara, de grande importância na cultura não só musical, mas na cultura feminina, acho que até na sociedade. E nesse momento a gente foi contar a história dela. eu estava ajudando meu pai na direção, fazendo assistência na direção, não tinha ninguém para atuar para fazer meu pai. Para fazer o meu pai. Caraca. É, que ideia maravilhosa. Vamos colocar o filho. Vamos colocar dois. Por que ela coloca dois, filho? Fui eu e meu irmão. E a minha história com o Matou começa aí também contando a história da minha família. Então acho que o meu legado também... Sabe? Acho que contar essa história do Palmeiras lá na frente também faz parte do que eu já estou começando. e eu vim para... Eu estava em São Paulo, tive que morar no Rio de Janeiro com 23. E aí ferrou a minha vida. Eu falei, cara, beleza, eu topo, mas como é que eu vou ficar longe do Palmeiras? É por isso que eu também... Como é que eu vou ficar longe do Palmeiras? É horrível isso. Velho, mas eu estou falando sério. Isso mexeu com o meu emocional no primeiro e no segundo ano. Porque eu ia todo jogo e tal. Às vezes eu não conseguia ir naquele jogo que é Salvador, que é... Talvez eu não conseguia rodar o Brasil, mas todo jogo aqui. A gente estava aqui. Eu fui fazer faculdade, eu escolhi a FAP, porque era lá perto do palestre, entendeu? Tipo, cara, estava... A vida girava aqui, ó. Ele ia fazer a sua certeza hoje em dia. Não tinha filho. Não era ator. Ninguém me conhecia. Estava tudo certo. Estava tranquilo, né? Estava livre para viver o Palmeiras. Aí vivi muito. E aí o primeiro momento lá foi ruim, cara. Eu tentei acompanhar todo jogo no Maraca que eu estava. Que era ou ali no Rio, tipo, lá no Botafogo. São Januário. São Januário. Pô, fui até em título nosso lá. Não foi em título, mas foi... Acho que foi algum campeonato que a gente estava... A gente tinha que ganhar lá. Acho que... Não sei se foi nosso brasileiro, não sei se foi em título. Em 2018. Foi em 2018. Que a gente terminou a rodada precisando do... Ganhava do Vasco para... Acabava. Gol do Deverson. Gol do Deverson. É, gol do Deverson. Isso aí. Gol do Deverson e adeus joelho do bigode, né? Adeus joelho do bigode. Foi isso aí. Foi aquele... Aquela torção. Estava nesse jogo. Então, alguns jogos dava para ir. Mas é desesperador. O primeiro caminho que eu... Me solto em São Paulo. Eu sabia ir para a casa da minha mãe e eu sabia ir para o Parque Antártico. Era assim... Eu sabia voltar para palestras, sabia voltar ali para o nosso estádio. E é difícil desapegar desses... Quando a gente conta a história, é difícil desapegar do nome antigo, né? Ah, do Parque Antártico? O Allianz é lindo. Foi uma delícia falar também. Nosso novo batizado, mas... Uma delícia falar para o Parque Antártico. A gente quer ser o Allianz. Sim. Você tem muita falta, cara. Eu sinto muita falta aqui do antigo estádio. Eu gosto muito do estádio novo. Eu achei ele incrível, fantástico, mas eu amava a coisa do andar. Sabe a deslocada que a gente dava? Aqueles amendoim no chão do cimento. O cara põe amendoim no cimento. Os malucos tudo pulando por tal aqui, mancada para vender amendoim. Você lembra? Você chegava no movimento do jogo, os malucos tudo pulando pelo puta perigo. Os caras entrando. Jogando o saco. Jogando. Eu ainda falo, é claro, a modernidade, o Allianz é maravilhoso, cara. Foi a melhor coisa que aconteceu para a gente. Melhor coisa, com certeza. Mas podia ter igual os japoneses fazem, que é tirar o bagulho do lugar, pegar o Parque Antártico e deixar do ladinho ali, quando não tinha jogo, jogar ali. Se bem que muita arquibancada continua lá, né? Tem uma parte da estrutura. Mas aproveitou e tal. Mas eu sou igual a você. Mas é o jeito de curtir o jogo, né? De vivenciar o jogo. Quantas vezes? Eu tinha meu lugar cativo em três lugares, né? A gente começava num lugar e a gente, tipo, virava o tempo. A gente ia lá para... Esperava bater o Paruímpas. Era um monte de gente correndo para o lado. Era isso. Eu cansei de chegar, bater os 88 do segundo tempo e sair correndo, cara, da onde a gente estava ali para cá para passar o quadro lá, tipo, o placar, para ir buscar a camisa que a galera tacava, tipo, na saída antiga, lembra? Porra, a gente ia toda vez. Passava um frio, lembra, a noite? Era tudo aberto, né, mano? Ventava. Passava um frio, gelado. Mas era incrível. Na chuva, grandes conquistas ali. Eu entendo. Pô, perfeito. A bola ia na piscina. Agora que tem a reforma do clube. Era bom, né, cara? Era, bom. Quem não viveu essa época vai falar, ó, os tiozão falaram. Mas não é, cara. É uma época... É porque remédio com a nossa infância. Eu ia com o meu tio-avô, ia com o meu avô que é falecido. Meu pai me levava. Meu pai, duas vezes que ele levou, seguido, roubaram o carro dele ali nas ruas. Não, isso acontece até hoje, tá? É São Paulo. E são os mesmos, né? É o mesmo cara que está aguardando. Mas você falou bem. A gente sente saudade agora. É claro, o Allianz... Pô, tu levar teu filho no Allianz... Incrível, incrível. Não aconteceu ainda muito novo, né? Tô, então. Tô numa guerra lá em casa, né? Tentei três vezes. Liguei três vezes pro Edu. Falei, Edu, preciso ir. Mamãe aqui, tá achando, pá, que é difícil ainda, que ele vai se assustar. Tipo, cara, preciso ir só se for dessa forma. Dessa forma, desse quê, desse quê. Aí chega no final, eu tô eufórico pra ir pro jogo e falo, tá bom, amor. Não vai ser hoje. Mas o bonitão, cara, já amo o Palmeiras. Já, tipo, vivenci o Palmeiras comigo. Tipo, nasceu, cara. O Antônio, desde que nasceu, pelo amor de Deus, ele tem mais faixa do que eu tenho. Tipo, realmente, muito tempo, assim. E ele nasceu, mas ele nasceu já num momento bonito, mas difícil. Ele nasceu dois dias antes do nosso Mundial. No Chelsea. Ah, do Chelsea. É. Caraca, eu não... Eu tava com ele no meu colo com dois anos, assim, vendo a final. É, amigo, mas o menino nasceu vendo o final do Mundial. Não, mas depois disso, depois disso, o moleque só empilhou, só empilhou, 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 empilhou. Não importa se o primeiro da provocação é o Chelsea, cara, tá ligado? Tem cara que nasceu vendo o Palmeiras jogar a Série B contra o CRB. É, não. As histórias que eu vou ter que contar pra eles são... Tem momentos difíceis. É, então. Porque a nossa geração também cresceu mal acostumada. Tu não lembra da fila direito? Você lembra? Mas de 93, só. Eu nasci em 85. Então, eu vi. Vim pra São Paulo nos anos 90. E aí, começo a frequentar estádio dos 92, assim, em diante. Mas o primeiro jogo que eu tenho a minha recordação de primeiro, que é a foto lá da gente saindo, a gente tá indo pro Paulista de 93. Aí, vai. E a minha primeira lembrança de... Eu lembro que eu tive até uma crise de pânico, que eu era muito pequenininho e o Morumbi... A gente foi no 93, a gente foi na final no Morumbi, que foi a do brasileiro. E eu lembro que, cara, foi uma... Cara, muito difícil de entrar. Foi uma... Eu lembro que eu chorei pra querer ir embora naquele dia. Até hoje, meus primos... Eu sempre fui com meu avô também, velho. Meu avô é meu grande herói. Tipo, o cara palme... Meu grande herói palmeirense. O cara que me levou todo o jogo, me levou. É... E, assim, eu lembro de eu pequenininho com eles, meus primos mais velhos, lembro deles tirarem sarro de mim de eu querer ir embora. Mas eu lembro que, cara, foi o meu primeiro... Minha primeira memória foi o título de saída da fila. Então, pra mim, a minha história com o Palmeiras começa bem. A gente começa bem. Bem demais. Bem demais. É o maior costume. 93, 94, 96, 97, mesmo, tipo, o cara ali com... É, mas na final, né? É. Foi bem, tipo... Aí, 98, a gente classifica pra Libertador. E 99, bem. A gente teve só um período ruim aquele começo lá de 2000, sei lá quanto, que foi... Voltamos pra trás. Não, mas ali foi um período bem ruim, foi um bastante tempo. Por isso que eu falo, a gente cresce mal acostumado e aí a gente vê de 2001 pra frente, pô, e cai, você fala, fala, caramba, que tristeza, cara. E o que que tá acontecendo agora, né? Tipo, não me acordem. Não me acordem. Me deixem, tipo, cara, dormir e sonhar isso, ficar nesse lugar que eu tô... Mas, Jami, você sabe, vez ou outra eu vou em podcast de amigos, participar de palmeirense e tal, e aí, porque assim, eu tô andando no clube, mas não tanto. As pessoas acham que não tem informação. O Luiz mesmo que vive aqui, não tem... A gente, graças a Deus, é muito profissional aqui. Mas aí é diferente. A gente tem entrevistado pessoas que fazem o Palmeiras ser tão profissional. Claro. E aí você entende o quanto o Palmeiras é bacana. Então, às vezes, você vê algumas pessoas comentando injustiça, palmeirense, falando desse ou daquele. Eu não quero ser melhor do que aquele, dar mais opinião, mas eu tô vendo. E a minha maior paixão, eu falo, gente, calma, tá tudo certo. Esse cara não é o que vocês estão achando. Ele é bom. E aí, às vezes, vaza a corte. Outro dia eu ouvi um cara falando, é, mas o Rui só fala mal do torcedor. Não é, não tô falando mal do torcedor. Tô falando, gente, calma. A gente viveu a podridão do que é o futebol e a tristeza, velho. É o que você tá falando. O que aconteceu? Esse é o Palmeiras que tinha que ser sempre. Graças a Deus, hoje a gente vive. O que aconteceu é isso. É o Palmeiras sendo o Palmeiras. É as pessoas cuidando do Palmeiras apenas pensando no amor do Palmeiras e no profissionalismo. E por isso que... Aí você assusta, eu também assusto. Mas o Palmeiras... É isso, Luiz. Esse é o Palmeiras que se eternize assim, cara. Concorda comigo ou não? Muito, muito. Eu acho que a gente tá vivendo uma fase onde a gente tem um plano e estamos seguindo ele. Tipo, a gente tem um planejamento, a gente tem um plano, a gente tem uma visão sobre, tipo, um conceito maior do clube. Eu acredito que tudo na minha vida, seja no casamento, no trabalho, mas acho que tudo começa pela nossa casa. Todo grande projeto, todo grande golaço começa pelo, tipo, a gente estar bem organizado dentro de casa. Eu acho que o nosso golaço na reconstrução do Allianz, do nosso estádio, acho que colocar aquela ordem na casa, naquele momento, o fato de perder o nosso estádio pra colocar uma ordem na casa e recomeçar foi muito importante. E a gente continua num planejamento muito importante. Eu acho que ter a nossa casa nos gerou um monte de outras coisas. Acho que a gente a gente teve aquele aquele gancho pra, tipo, o cara fazer diferente e aproveitamos e acreditamos. Eu acho que a gente já correu o risco várias vezes de sair desse caminho que a gente está e não titubeamos. Eu acho que, tipo, cara, a gente tem hoje uma presidente que com certeza está enfrentando um monte de crítica por não contratou 10, não contratou 12, não contratou 15. A gente já precisou contratar 12, 15. Agora, hoje, a gente está vendo o que os caras estão acreditando no dia a dia porque eles vêm, vocês estão aqui, assistem mais do que a gente, mas a gente precisa acreditar no projeto. Por quê? Porque os caras estão provando que esse projeto é realmente trabalhado. Não é chute. Não é sorte, né? A gente não está aqui fazendo uma aposta e, tipo, o cara vendo qual vai ser o Palmeiras parou de fazer esse tipo de pensamento. É a aposta naquele jogador, naqueles três jogadores pra aquele campeonato. Cara, a gente está pensando em... Naqueles cinco anos, naquelas cinco bases... Pô, a gente está pensando muito melhor. E a gente está investindo na nossa casa, na nossa base. A gente tem que realmente continuar nesse lugar. Então, eu vejo, acho que o caminho muito, muito legal. Sofremos muito. Acho que o Palmeiras sempre teve vontade de estar nesse lugar. Mas eu acho que a gente é muito cornetero, sim. Acho que temos uma torcida bem, bem, bem presente porque consome o Palmeiras. Sem dúvida. Se você pegar qualquer pesquisa dessas aí, você vai ver que o Palmeiras, os torcedores do Palmeiras consomem o Palmeiras mais do que qualquer time. Então, eu acho que a gente sempre faltou pulso em vários momentos. Acho que o Palmeiras dessa vez, e não estou falando dessa gestão, estou falando da outra anterior, já estou falando da outra ainda. Eu acho que a gente continua com um plano. Eu acho que a gente parou de ter esses planos de um ano. Plano da temporada. Planejamento de seis meses. Depois vê se paga. Depois vê se paga. Pô, a gente, sei lá, seis meses atrás, eu estava vendo que a gente estava quitando dívida de jogador que a gente fez campanha para comprar em mil parcelas. E a gente sabe que você fez doação. A gente sabe que tem seu nome lá. Vou se cair. Você falou, vou fazer igual meu tataravô, vou contribuir também. Ah, esse eu vou, esse merece. Vou nem mencionar o nome do amigo em questão. E só para concluir, Lison, desculpa, só para concluir, é isso. Não é que, tipo, não é, meu, eu sou o cara que vou em todos os jogos, fico feliz quando me param para conversar, vamos debater, vamos conversar, vai nas minhas redes, vamos conversar, só para o Palmeiras, não é isso. É só assim, às vezes, calma, e eu vou te falar, esse elenco, eu já falei para o Rony, o Rony foi um cara que nos primeiros meses eu falei, que pena, mano, e o cara, velho, talvez um dos atacantes mais importantes, é um dos atacantes mais importantes da história do Palmeiras. Esse elenco se provou por A mais B, que paciência e trabalho, né, pô, a maioria dos caras aí já foram muito criticados. E hoje a gente tem um Veiga que é o maior 10 aí do Brasil disparado, a gente tem um Zé Rafael que é o melhor volante do Brasil disparado, mas que foram contestados, a gente teve o Scarpa que foi embora, também foi muito, então assim, confia no Palmeiras, na direção, na comissão, tudo bem, ninguém está falando para não cornetar, o torcedor, tá ligado, às vezes é o hobby do cara, é entretenimento, não dá para também falar, agora, sem ameaçar a família do jogador, sem ser ofensivo, é só isso que a gente pede. E aí você lembra do que o Alex falou quando esteve aqui, o Alex, porque o Cícero passou por aqui, explicou dos processos, falou de como que o Palmeiras trabalha atualmente, o Alex falou para a gente, que em conversa com o Cícero, o Cícero falou, que o projeto no Palmeiras vai chegando na sua maturidade agora, que até foi o que o Alex ainda brincou, então assim, imagino que o que ainda tem para vir por aí, se está achando que a maturidade do projeto começa a chegar agora. Eu acredito muito no que ele está falando, a gente está vendo na prática, se fosse papo, a gente já viu muito papo, agora a gente está vendo acontecer na prática, a gente está vendo acontecer isso, olha, o Rafael Veiga é jogador para a gente, tipo uma madurar, amadurecer, para um ano e meio, esperamos um ano e meio e o que aconteceu? Olha, a gente está vendo aí, o Hendrik é menino, tipo, cara, para a gente ir, cara, a gradual, vai acontecer, só que precisa acreditar, confiar e seguir, não é à toa, que a gente, precisamos falar de Abel também, que é um acontecimento que também é um meteoro que não passa toda hora, né, tipo, na nossa órbita, ele é um, só que eu vou lembrar o Mazinho de novo, eu acho que é muito difícil a gente conseguir ter noção e consciência, acho que falta alguns torcedores mais aguçados, essa calma, e conseguir analisar o que é que está acontecendo nesse momento, o Mazinho só conseguiu ter noção do tamanho e da grandeza depois, a gente estava falando de histórias, a gente estava falando do quanto isso é importante, é que eu acho que a gente está vivendo a glória, a gente está vivendo, eu não tenho certeza que na segunda academia, na primeira academia, as pessoas que ali vivenciavam aquilo, estavam em extras, em deslumbre, em glória, que não entendiam o que estava acontecendo, então acho que a nossa análise do que está acontecendo agora é muito importante, fiquei pensando, os moleques vão me perguntar qual é o meu time do sonho, porque a gente sempre chega nesse lugar, Palmeiras de todos os tempos, fiquei pensando, é muito difícil hoje você pensar agora no Palmeiras de todos os tempos, por quê? Porque esses caras estão aí agora, esses caras precisam ser pensados para o Palmeiras de todos os tempos, esses caras são uns absurdos, o que eles fizeram, a gente para para pensar, e todos são enormes nas suas épocas, mas se você parar para pensar, e eu vou falar que é um absurdo que eu posso estar até errado, mas vou dar um exagero para a gente fazer só o raciocínio do negócio, mas o Marcão, que é nosso ídolo gigantesco, sei lá, se o Rafael Veigo tem mais título que o Marcos, o Everton tem, o Everton deve ter, e o parâmetro não é título, eu digo assim, a importância desses caras é da mesma importância, eu fui ver assim, por o Luiz Pereira, pô, Luiz Pereira, lateral enorme, títulos pelo Palmeiras, você vê, ele não tem grandes títulos de expressão na época que ele jogou, tipo, me corrijam se eu estiver errado, porque vocês são mais... Comparado ao Gomes, talvez, Luiz Pereira tem campeonato brasileiro, campeonato paulista, mas acho que o Gomes naquela época eram os títulos de... Que eram os títulos grandes, mas é que você percebe que... Sim, 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 sim. Óbvio, a história de um time é gradual, e cada época, cada herói é um herói para aquela época. E não dá para... E só uma coisa... Que é incomparável até, tipo, pessoas e épocas. Não, mas eu acho que esse problema que você está fazendo, nesse caso, o que ele está dizendo é que, por exemplo, daqui a gente corre um risco de, por exemplo, daqui um tempo, daqui uns, vai, 20, 30 anos, a gente ter algum torcedor que monta um papelão do Palmeiras de todos os tempos sem incluir Dudu, Ademir da Guia, sem incluir a galera das primeiras academias. Eu tenho esse risco. A gente pensa na lateral e, por exemplo, eu falei, cara, eu vi, tipo, um dos grandes laterais que eu vi foi o Arce, mas foi para o meu torcedor que estava no estádio, que comemorava. Um dia eu entrei no estádio e fui pegar o Arce, criancinha, e fui pegar o Arce para entrar com ele de mão dada. Porque, enfim, talvez se a gente fizesse uma visão hoje, talvez a gente corra um risco, mas o Palmeiras campeão de mais uma Libertadores, mais um não sei o que, de não colocar o Marco Rocha. O Mike, O Mike, tipo, entendeu? Essa galera que está aí, como é que a gente, pô, daqui a pouco vai falar, pô, o Zé, o Zé, o Zé Rafael é um absurdo. Sim, sim. A gente descobriu um jogador que já era muito bom, mas que ganhou uma posição nova onde ele está perfeito. É, o próprio Danilo também entra... Como é que a gente vai falar do Gomes? Como é que a gente não põe o Gomes... O Gomes, do que eu vi, para mim, era o melhor zagueiro que eu vi. De todo? Do que eu vi. É, eu também. E tem ótimos zagueiros, espetacular. Eu só queria te falar um argumento, para você, é difícil analisar elencos de épocas diferentes. Porque tem um contexto histórico. Você pega a época da Demira, a Libertadores não valia a pena para... Assim, queria ganhar, beleza. Se valesse, talvez o Palmeiras tivesse 10 já. Talvez, porque nessa época o Palmeiras ganhava tudo. Então, assim, o Palmeiras não... Às vezes, o Galo pode falar melhor do que eu. Ele que é o historiador, mas o Palmeiras não jogava Libertadores naquela época como jogar hoje. Não. Sabe? Outra dimensão de onde estava aquele... Por isso que é difícil. Que nem o brasileiro era... Eu falando aqui, que o Luiz Pereira não tem títulos... Completamente, tipo, errado. Por quê? Porque os títulos expressivos daquela época talvez não eram os que eram hoje. É, o estadual às vezes era mais importante que o brasileiro. Eu não sei. O contexto precisa ser analisado. Exatamente isso. Agora, se a gente pegar o contexto atual, que o título mais importante que um time sul-americano pode ganhar é a Libertadores. O título mais importante é esse. Mano, o Gomes já tem dois. E a semifinalista de outro. E a campanha histórica atrás de histórica. O Palmeiras fazendo números na Libertadores... Que é a Copa do Brasil, que é um título importante também. Não, eu estou indo no exagero. Sim, fora brasileiro, Semifinalista de duas, né? Semifinalista de duas. Pois é. Então, assim, cara, são números que, para a atual realidade, é uma coisa... Só que não dá para comparar com o cara de 1950, de... Difícil. você vai sentar aqui e vai falar, faz o Palmeiras de todos os tempos. Faz aí o Palmeiras de todos os tempos. É muito difícil, entendeu? Agora você vai fazer. Aí você percebe. Roda a polheta. Eu digo, hoje em dia, você vai, qualquer palmeirense, impossível você deixar, tipo, cara, um de fora, Ademir, eu não vou nem falar, mas é difícil você pensar em deixar um Alex de fora. César Sampaio. Um Alex. Vou falar, tipo, ali no 10, para comparar com hoje em dia, mas imagina o Veiga, como é que eu vou deixar daqui a pouco, eu vou olhar, tipo, imagina a gente ganhando mais um, não sei, nem se precisa ganhar mais, o que já está, mas imagina, daqui a pouco a gente vai olhar para trás e falar, o Veiga, o Veiga foi um grande camisa 10, a gente não sabe, eu acho que a história está acontecendo tão forte para a gente, que é difícil a análise de agora, eu acho esses caras de agora, gigantescos. Mas faz o Palmeiras de todos os tempos. Eu posso fazer o meu Palmeiras, né? Por favor, do que você viu? Eu acho que do que eu vi, Porque eles fizeram essa pergunta e eu falo assim, cara, acho que eu tenho que ter um envolvimento, assim, quando eu tenho ali, colocar na lateral, colocar um arce, pô, eu queria a figurinha do arce, eu vi o arce bater falta, enfim, nem sei se é do meu todos os tempos, mas difícil, vai fazer isso mesmo? É, o pessoal até do vídeo, pode comentar também, põe o seu Palmeiras de todos os tempos aqui. É porque é sempre um papo bom, né? É bom, é sempre. Vai, dá alegria, vai, 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 É difícil, cara, mas eu vou ser, tipo, justo com a nossa fase atual, mas eu vou colocar o Marcão, vou colocar o Marco Rocha, acho que, cara, juro por Deus, acho que esse é o jogador que, cara, a gente deve todo mundo enfrentar uma filhinha e falar, Marco, valeu, obrigado, foi mal, né? Ele, o Veiga, essa turma, a gente merece uma desculpa, porque é uma galera que a gente criticou, sem dó, eu, tô falando, aí eu só posso falar por mim, mas que a gente criticou no momento em que a gente queria, tipo, cara, né, mais coisa, a mudança, a gente não percebeu quantos caras são gigantescos, gigantescos. Passando pra, fazendo a minha culpa, o Rocha, eu sempre fui muito fã e tal, o Veiga eu só não critiquei, porque o Alex não deixou, eu contei isso aqui com o Alex, o Alex falava pra mim, calma, mano, o Alex é uma camisa 10, esse moleque você vai ver ainda, e eu falava, opa, o Alex vai ver melhor que eu. O Alex tá falando, é tipo o Chico Onísio falar, não critica aquele humorista não, tá ligado? Eu vou falar, beleza, é o Chico Onísio. Então assim, quando ele falou, eu só não pequei, porque o Alex não deixou, mas você tá perfeito, continua a sua seleção aí. Não, a zaga, com certeza absoluta, eu vou, vou incluir o Gomes, isso, porque eu acho que a gente tem que falar do Palmeiras de hoje mesmo, vou colocar de alma Santos. É, com você, mas não é do que você viu? Então, mas do que eu vi, aí que tá, como é que a gente falou Palmeiras de todos, aí eu vou falar do que eu vi, então eu vou colocar, tipo, realmente vou colocar na zaga, a zaga que, tipo, cara, eu vi ali, Antônio Carlos e Kleber com muita, sim, sim, né, tipo, então se eu tenho que puxar um dos dois, vou puxar ali, Antônio Carlos, porque o Gomes e o Baterion no mesmo lugar, né, na outra lateral, é difícil, essa é sempre uma posição que vem, você fala assim, eu adoraria colocar o Roberto Carlos, você parava pra pensar, esses caras já ganharam mais, é fogo, entendeu? mas você tem que pensar no cara jogando no, o Roberto Carlos foi o melhor lateral esquerdo que eu vi na minha vida. Pra mim também? Então, e eu acho que até, não sei se foi com o Mazinho que a gente falou, foi o outro. Mas será que foi no Palmeiras? Então, aí que tá, precisa ver, né, no contexto Palmeiras. Mas como ele foi o maior lateral que eu vi, eu coloco. Perfeito, perfeito. Então eu coloquei, já tá aí, vamos colocar o nosso. Que belo time já, Não é nosso. Dá pra jogar esses caras contra a Rapa, eu acho que. Dá. Dá pra fazer, dá pra botar esse time na despedida do Mazinho. Mas eu vou te falar, o último jogo a gente, a gente fez um, 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 um lançamento da camisa agora há pouco, com o time de, né, acho que era 93, né? Caramba, aquele time lá, se coloca em campo com os caras, com 120 quilos como tá, dá trabalho até hoje, porque eles são fantásticos, eles são fantásticos. Eles são fantásticos. o Mazinho joga. Tranquilo, eu joguei, bati um, tem uma galera que joga, tipo, até hoje, mas muita coisa, eu fui jogar uma vez aqui com o Evair de técnico, o Evair tocou três vezes na bola, foi o caralho, só a batida dele, a batida é diferente, esses caras não precisam correr, a batida do cara, você tem que falar, muita experiência da qualidade. É fantástico. Mas não foge do time não, continue lá, meio campo. Volantes, meias e atacantes, não foge não, cara. Cara, vamos lá de cinco. Isso é muito bom, o cara fica fritando a cabeça. Não, porque aqui na hora, parei pra pensar e tô aqui na interrogação, né, muito louco, né? O cara decora cinco pais, Mas eu acho que, não, não, mas é porque eu queria colocar do Tino, mas eu vou colocar, tipo, Mazinhozinho, porque tipo, cara, ou o Sérgio Sampaio, vou colocar o Sérgio Sampaio, Sampaio, e, e Zinho ou Mazinho? Vou colocar o Zinho, porque aí eu vou precisar, tipo, dessa turma aqui, tipo, vou precisar de Viga, vou precisar de Ademir, vou colocar na ponta, vou colocar Edmundo, porque foi o meu atacante, tipo, falta um só, falta um só, e vou colocar o Duduzinho, que falou que aqui, quando precisa jogar de nove também, não tem problema nenhum, nem, põe de nove, que está jogando, do meio para frente, eu jogo em qualquer uma, do meio para frente, eu jogo em qualquer uma, só me coloca, é, eu adoro as viradas, que ele dá em cima, é, ele dá uma, e ele está, está batendo cada vez mais, recordes absurdos, já, mais de 400 jogos, com a camisa do Palmeiras, 430 alguma coisa, 434, 435, alguma coisa assim, já é o jogador, na história do Palmeiras, com mais vitórias, dos atacantes, ele é o atacante, com mais vitórias, na história do Palmeiras, e está, se eu não estiver enganado, a um ou a dois, títulos, de igualar o Ademir Daguinho, acho que é um título, de igualar o Ademir Daguinho, conquistas, e o respeito que esses caras têm, com os ídolos antigos, com a Ademir, você vê quando encontra, o carinho que tem, agora, ele fugiu do técnico, ô Jaime, está ficando feio, cara, fala um técnico, esse time tem técnico, Abel Ferreira, eu acho, eu acho o Abel Ferreira, sensacional, em todas as escalas, eu acho ele, sensacional, e o que você acha do Jaime, Abel? Eu acho que um grande, um grande ator, uma turtop, que tem, tem grandes, grandes oportunidades, de ser cada vez melhor, se comprar o meu livro, vai ser melhor, Abel Ferreira, eu também sou, e mano, eu sou tinha Abel Ferreira, aqui é Abel Ferreira, eu sou ele, em todos os sentidos, esse cara é monstro, eu não posso falar, e a comissão também, o pessoal me pergunta, eu falo, cara, eu não posso falar, porque eu sou suspeito, porque no dia a dia, a gente está ali, no trato com ele, então eu sou suspeito, para falar, não tenho esse privilégio, assim, da doraria, porque me interessa, no Abel, o cara para ser excepcional, o cara para ser gigantesco, para ser muito fora da curva, eu acho que geralmente, essas pessoas, elas transcedem, até o seu talento, até a sua profissão, e eu acho que o Abel, o Abel tem esse lugar, que é o transceder o futebol, me interesso pelo Abel, fora do futebol, ele é um cara, que ele é um gerenciador, de ser humano, ele é um gerenciador, de pessoas, ele é um incentivador, ele é um cara, que sabe, tipo o cara, realmente, trabalhar o coletivo, de uma equipe, ele tem uma filosofia, sim, ele é muito diferenciado, o que a gente estava vendo, de técnico aqui, e convenhamos, a gente está uma safra, a gente vem numa safra, numa década, ruim de técnicos, estava difícil escolher técnicos, os clubes trocam, a cada segundo, e você está, vindo como assim, é a minha opinião, acho que temos grandes técnicos aqui, mas eu acho que o Brasil, como escola, também começou a perder um pouco de identificação, na sua forma de jogar, acho que a gente começou a ficar muito mais baseado, no talento próprio do nosso jogador, do que no tipo de futebol, ou de escola, que a gente pratica, acho que é uma escola, muito mais baseada, no talento individual, do que no talento coletivo, e o Abel é completamente diferente, o Abel vem para trazer o coletivo, é inacreditável o quanto ele faz, o Jus ao Todos Somos Um, realmente é uma prática, a gente morre em casa, a gente fala assim, não é possível que ele, pô, fez essa substituição, e tu vê que a substituição, ela não está fundamentada, ao fator, jogo, aquele momento, pô, está 75 minutos, 2x1, jogo apertado, e ele vai lá e vai colocar o cara que está precisando entrar nesse momento, porque esperou a vez dele, porque está numa vaga, numa hora boa, está se dedicando, ou porque vai ser um momento, de repente, pô, fazer esse cara, dar a oportunidade desse cara fazer, a gente viu isso com o Lopes, viu isso com o Breno, viu isso com vários jogadores, eu acho que o Abel faz isso, torna o coletivo, de uma maneira que, eu não vi, eu sou muito fã do Filipão, acho que a família escolar, é uma coisa que, cara, é muito bem-vinda, na família Palmeiras, sempre será, mas é muito diferente, é muito diferente, o que a gente está vivendo, se eu falar, pô, o Filipão, ou o Abel, eu acho que o que a gente está falando aqui, é da união, entre, você fazer uma grande família, né, e uma grande escola de futebol, um grande clube, ele conseguiu unir, acho que o Filipão, ele monta bons times, tem seu conhecimento, seu conhecimento, no dentro de campo, mas seu grande carro-chefe, estava nessa, familiona que ele monta, na motivação dos jogadores, acho que ele mexe com, ele é um cara muito bom de ser humano, mas o Abel é excepcional nesse lugar. Não, e ele é respeitador, infelizmente, às vezes a gente vê que tem, é a minha opinião, tem perseguição com ele, e vê, falando que ele não respeita, já vi falar que não respeita o Brasil, pelo contrário, se você pegar, quando eles foram, porque eles entrevistaram técnicos, antes de trazer o Abel, e ele foi um deles, o conhecimento do Abel, com o Brasil, com o Palmeiras, foi assustador, foi um dos motivos de trazerem ele, quer dizer, o Abel é um cara que a todo momento, fala muito do Tele, que teve aqui no final da vida, coitado, mas assim, ele é muito identificado com São Paulo, ele mostra o respeito, ele conhece a história do futebol brasileiro, muito mais que muitos técnicos, só que cara, isso aí, nessa hora, ele está fazendo mais pelo Brasil, que muita gente, muita gente, exato, mas, todo cara que revoluciona, e normalmente revoluciona, sem querer revolucionar, só por ser ele, uma pessoa evoluída e consegue, incomoda, e vai incomodar, a gente sabe agora, o que eu falo aqui, e eu falo, você tem que fechar com o Abel, mano, porque, quando a gente fala Abel, Luiz, é bem lembrar a comissão dele, não é só Abel, fechar com toda a estrutura do Palmeiras, Cícero, toda a galera, que está fazendo o melhor possível, quer dizer que vai ganhar tudo, óbvio que não, é equilibrado, a gente não tem essa soberba de achar, agora ninguém ganha de nós, pelo contrário, a gente sabe o quanto é difícil ganhar, todo time que joga contra o Palmeiras, dá vida agora, e a gente tem que dar vida a mais, eles sabem aí, mas tudo que você falou do Abel é perfeito, parece ser amigo dele, e fazendo um paralelo ao que ele falou, é igual novela, não adianta só você ter um bom diretor, ou só aquele ator, só o protagonista, você tem que ter uma engrenagem funcionando, então para isso o diretor tem que estar andando na mesma língua, que o ator principal, que o coadjuvante, ou o figurante, todo mundo tem um papel importante ali na engrenagem final, que se não caminhar todo mundo junto, não vai, não vinga. E ele é um condutor excelente dessa engrenagem, ele dá uma aula disso full time, você vê, o Abel não é perfeito, a gente não está aqui para falar que o Abel é perfeito, graças a Deus ele não é, agora que esse cara está metendo o dele na frente por nós, ele está metendo o dele, ou todo o tempo, ele é um cara que joga na dele, bate no peito e fala assim, cara esses são os meus erros, essas são as minhas falhas, e essas são as minhas vantagens, só que vai sofrer preconceito, preconceito não sei, vai sofrer perseguição sim, e está sofrendo sim, na minha também opinião, porque eu acho que ele é excepcional, o que ele está fazendo, é difícil do cara que não é palmeirense, é difícil do cara que está cansado, de ver tipo cara essa hegemonia, porque cansa, qualquer esporte que você tem hegemonia, cansa, eu acho o tênis chato, porque você está sempre lá, o cara, o Federer, não sei o que lá, acho chato, chegou uma hora, o Chicago Bulls nos anos 90, era chato, porque só dava o Chicago Bulls, depois legal no primeiro ano, no segundo, no terceiro, no sétimo fica chato, campeonato alemão, é, mas não é o Barcelona, o Real Madrid, tipo Barcelona, Real Madrid, Real Madrid, Barcelona, Real Madrid, é chato, o futebol brasileiro é uma delícia, por ser isso, mas deve causar uma raiva, tipo se você está lá, o Palmeiras chegando sempre, está causando, estamos vendo, o legal é que agora, o trabalho bem feito, ele recebe de presente, o condicionamento, do inquestionável, esse trabalho do Abel, já chegou no trabalho inquestionável, você pode falar dos defeitos do Abel, e ele tem, mas esse trabalho que ele faz, é inquestionável, se você quiser, ser um crítico, e quiser falar que o trabalho do Abel, é ruim, vai estar falando besteira, se você for clubista, é besteira, e o clubismo, eu fico curioso, porque, eu fiz muitos, hoje eu faço pouco, stand-up, mas fiz muitos anos, com muita galera, e o pessoal do Moro, cada um tem seu time, a gente trouxe o Ventura aí, palmeirense, doente igual a nós, mas tem muito corintiano, que faz stand-up tal, e essas coxias de show, coxia ali é o camarim, a gente fica, entre o camarim e o palco, a gente fica, e sempre rolou, não treta, mas muita discussão, imagina, na época que eu comecei, a fazer stand-up forte, é 2012, eu sofria, nessas coxias da vida, vamos ter coxia ali, é o corredor da saída do vestiário, para entrar no campo, eu nem falo coxia, que ali nem dá para falar muito alto, mas no camarim mesmo, como é que é a novela, porque eu sei que tem muito ator, por exemplo, o Dan Stuba, que é corintiano fanático, cara, ignorância minha, eu não sei nem se você atuou com ele, mas tem muito ator, foi meu pai, foi o seu pai, meu pai, tá vendo como eu sou ignorante, rolava uma zoeira, meu primeiro filme, meu primeiro cinema, rolava uma zoeira dele, muito, muito, mas futebol é uma coisa que a gente lá fala muito, muito, é um assunto recorrente para os marmanjos lá, para as meninas também, mas nas rodas dos marmanjos, é full time a coisa do futebol, e a gente está geralmente, os paulistas estão todos lá no Rio de Janeiro, né, é então, tipo, e lá é assim, é Flamengo, 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 o assunto é Flamengo, coitado dos outros times lá no Rio de Janeiro, não existem mais, é raro ver, é raro ver, ou tem, mas não quer falar sobre futebol, porque é difícil, e aí, cara, lá é difícil aguentar os Flamenguis, se a gente está em uma fase boa, mas eu conversava muito com o Dan, o Dan é muito corintiano, foi meu pai, a gente falava muito de futebol, eu fiz uma novela também, chamada Tempo de Amar, que cara, tive um enorme prazer, tipo, de acontecer lá com o Tony Ramos, que é, né, talvez a nossa grande referência aí, do nosso, nosso meio, e o Tony, tipo, cara, São Paulinho do Doente também, cara, o dia inteiro, futebol, São Paulinho do Flamengo, fez um palmeirense recentemente, fez, fez, maravilhoso, tipo, a questão de ser, imagina ele chegando depois do gosto, é só, é só, é só, é só, é só, chega, chega, o Palmeiras só ganhando, ele fala mesmo assim, não é, gosta de futebol pra caramba, o Tony é monstro, o Tony é monstro, o Tony é de procedência, como é que é, é de procedência, é de procedência, o que é isso, Abel, Abel, deixa o Caleri lá, cara, essa é uma das, das poucas, as vozes, que eu, desde de moleque, eu sempre, tentei imitar algum dia, mas nunca consegui, que eu acho fantástica a voz dele, ele é muito legal, ele é muito legal, ele é muito legal, assim, ele é o Abel Ferreira da televisão, ele é fenomenal, assim, é um cara, um cara fantástico, olha onde o Abel chegou, né, onde o Abel chegou, né, mas é, é aquele cara, o meu exemplo foi, foi isso, é aquele cara que você sente muita vontade, de tipo, cara, tá do lado e aprender, e o cara é muito generoso, o cara é tipo, muito aberto, assim, daí é difícil você, né, você vê essas pessoas que são muito grandes, muito gigantes, serem tão acessíveis e tão generosos, acessível, tipo, pode ser, mas generoso, cara, o Tony é um Lorde, né, dentro da nossa profissão, ele é um Lorde mesmo, o cara, tipo, o cara que vai abraçar o cara, o menino que tem dois dias de trabalho, o veterano que tem 25, da mesma forma, ele é, ele é fantástico, assim, e eu acho que, a gente tava falando da, da engrenagem, eu acho que ter pessoas como, na minha profissão, o Tony Ramos, dentro de um projeto, ter pessoas como a Bel, dentro do futebol, dentro do projeto de futebol, eu acho que é, são, são essas pessoas que modificam os projetos, sabe, esses grandes, tipo, gestores, porque a gente fala, o Tony não é um diretor, não é um técnico, mas ele é um ator, que ele serve de exemplo, ele acaba sendo um, ele, sem dúvida nenhuma, tem uma, uma condução, ali, natural dele, que inspira todos nós, que dita um, dita um, um tom ali, né, dá um tom pro projeto, e eu acho que esses caras, tendo esses caras na frente, na gerência, esses caras que modificam, a chance do projeto dar certo, é muito maior, então eu acho que assim, eu vejo, porque eu tô falando isso, porque vejo, assim, lá no meu trabalho, bons projetos, boas novelas, começando com pessoas, realmente, tipo, cara, encabeçando, essas pessoas mágicas, essas pessoas transformadoras, essas pessoas inspiracionais, né, todos nós podemos fazer a diferença, mas nem todos nós somos inspiracionais, né, tipo, tem gente que tem muita, muita facilidade, tipo, de, de, né, de inspirar, e, e eu acho que é isso, eu acho que o projeto do, do, aqui, a gente tem, quem era Abel Ferreira, naquela época, a gente foi entrevistar um monte de gente, foi eu, você, a gente com certeza pensou, tipo, cara, o que que eles estão trazendo? Quem é, né? Quem é? Por que que não trouxe tal, não sei o que lá, que, seis meses depois, tava demitido do Inter, né? Acho que, o que acontece, acho que, bateu no Palmeiras, um pouco desse feeling, pra quem pesquisou, o Abel, não, não tinha currículo, até então, pra ser, tipo, um cara que, pô, não, vamos investir nesse cara, trazer do outro lado, do da, ele veio da Grécia, vamos trazer da Grécia, esse cara aqui vai dar certo, esses caras que, tipo, tem esse brilho no olhar, trazem esse brilho no olhar, e conhecimento, porque estudo, é dedicação, mano, o Abel, ele é diferenciado, por dedicação, tenho certeza, do quanto que esse cara estuda, ele deve ficar aqui no hotel, que não tem nada pra fazer, ainda mais que não tava com a família dele, esse cara devia ver o YouTube, com história, tipo, só buscando referências, de coisas brasileiras, eu acredito que sim, eu também, eu imagino ele saindo de um treino, indo numa, numa nessa, vendo como os atletas dele tá, analisando o resultado, analisando o condicionamento físico, eu vi outro dia ele falando assim, pô, que eu acho fantástico, eu chamei não sei que jogador, pra falar, por que que você dormiu pouco, porque tá aqui batendo, foi o Jailson, né, que tá no vídeo, porque tá batendo aqui, que você tá aqui batendo, que o atleta dormiu pouco, e a gente chama pra entender, por que que dormiu pouco, e se a gente, ainda bem que lá na Globo, também não tinha desse, porque pelo amor de Deus, a quantidade que eu vou dizer, não pensou, controle desse, mano, é insano a rotina, é, então a quantidade de vezes, que eu já fui gravar virado, porque eu tive que decorar, tava virando a noite, decorando, é virando a noite, né, você pega, faz um stand-up, você tem ali, que dá conta de, me dá um, quanto tempo, mais ou menos, um espetáculo? Uma hora e vinte, uma hora e vinte ali, né, tipo cara, se você for parar pra decorar, e óbvio, tem um improviso, mas tem com certeza, um estudo grande, né, tipo de decorar ali, é, dez folhinhas, né, ah sim, é, cada um faz do jeito, o stand-up é dez folhinhas, é, tu vai criando muito texto, e com o show, vai criando, a novela é muito mais difícil, cara, é vinte folhinhas por dia, é muito mais difícil, entendeu, é vinte stand-up, é um stand-up por dia, que você tem que, tipo, fazer, a gente brinca, a gente faz um filme por dia, e tem que deixar da maneira orgânica o texto, né, tudo bem, tem o personagem que você, eu vou te falar, não é algo que se um dia me chamarem, eu vou falar, oba, eu vou ficar tenso, mano, porque o que eles fazem, velho, é que vira automático, mas é o formato que é difícil, é isso que as pessoas não entendem ainda, que é o formato que é difícil, que as pessoas não entendem como é gravada, as pessoas não entendem que o jeito como a gente grava, o que é colocado como prioridade é o cenário, isso muda tudo, isso faz com que você, às vezes, grave uma novela, então, bastidores de novelas, você tem ali pra gravar, do capítulo, às vezes você grava por blocos, então a gente grava, por exemplo, o bloco tem sete capítulos, a gente grava três blocos em um mês, vamos dizer isso, então a gente tem lá, vinte capítulos de frente, que a gente já tá lendo, então naquela semana, naquele mês, a gente vai poder gravar dentro dessas, sete, oito, vinte e um capítulos, o problema é que a gente não grava, tipo, cara, hoje vamos contar o capítulo um, vamos gravar o capítulo um, a gente num dia, a gente pode gravar uma cena que é do capítulo um, do capítulo 14, do capítulo 7, e do capítulo 9, que estão dentro daquele mesmo cenário, então o que vale é o cenário, então o louco da profissão nossa, é que você não tem só que decorar a cena, você tem que decorar a cena, fazer na segunda, falar, tipo, então eu não vou fazer isso com você, e sair daquela porta, bater a porta, aquela, todo aquele sentimento, e gravar, dezoito dias depois, você abrindo a porta que você saiu, então você tem que, como é que eu tava, dezoito dias atrás, na cena 17B, do capítulo tal, porque eu entrei naquela porta, saí, puto com a minha mãe, aqui na novela, puto com a minha mãe, eu não posso chegar lá, dezoito dias depois, e entrar assim, tudo bem, então a costura, a nossa marra, a nossa, né, a nossa conja de retalhos, do como a gente grava, é o nosso maior desafio, e aí, isso não quer ser qualquer um, porque num dia você pode gravar, ok, chorei, no outro, perdi o filho, no outro, formei na faculdade, e tudo no mesmo lugar, tudo no mesmo lugar, continuista ali, mesmo ajudando, continuista aqui, na verdade, continuista tem de figurino, e de cena, né, tem uma continuidade, pra tudo, essa mulher tá ali louca, junto com o figurino, falando, ó, esse brinco não é, não era esse brinco, quando ela entrou ali na porta, os caras acham que é fácil fazer isso, isso que a gente é homem, imagina pra mulher, a unha, a unha, a unha, a unha é uma cagada, mano, esperar as meninas fazerem a unha, é uma cagada, porque assim, imagina uma menina ter um personagem, que é uma patricinha, e a menina grava 18 cenas, 18 cenários, 18 cenas no mesmo cenário por dia, mas, 18 cenas diferentes, ela entrou cada hora numa cena, é de um dia, com uma unha, então é a unha rosa, não, 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 agora é a unha vermelha, para tudo, é a unha vermelha, é a unha rosa, aí é o cabelo que tipo, cara, tava assim, não tava, a continuidade é de enlouquecer, e você fica esperando o dia inteiro, cara, é uma louca, mas é do caralho, desculpa que fala, mas é muito bom, tá no seu sangue, irmão, é uma adrenarina que, imagina, é aquela coisa que, nos move, nos motive, eu acho incrível, mas é isso, sobra tempo para só, tipo, às vezes, uma quantidade de jogo do Palmeiras, que eu já assisti assim, no mudo, dentro do estúdio, gravando, colocando assim, eu tenho muita passagem, de gravar a cena difícil, assim, pô, cena que você tá doente, na cama, aí tua, teu par romântico tá vindo aqui, mano, aí você tá ali, o pessoal arrumando a luz, mano, se você olhar pra mim, eu tô aqui só olhando o travesseiro, ele bate, eu juro do Palmeiras, muitas vezes, juro, por Deus, se eu te contar como é que foi a última, do nosso Libertadores, eu, pô, recebi convite pra estar com vocês, pra estar com o time, ia na viagem com vocês, eu fui padrinho de casamento, eu amo vocês, tudo certo, a gente já passou essa etapa, eu fui padrinho, num casamento na hora do jogo, caraca, mano, se você olhar as fotos do casamento, do pessoal, você vai olhar pra mim, não tem uma foto que eu tô olhando, para os noivos, eu tô sempre olhando aqui, eu passei o jogo inteiro aqui, eu assisti, cara, o gol do Davidson, entre o padre, estão casados, se beijem, sejam felizes pra sempre, e aquela foto dos padrinhos, sabe aquele intervalinho, 20 minutos entre uma coisa e outra, corri pro estacionamento, mas eu odeio vinho fazer aquele gol, mas assim, eu preciso acompanhar o Palmeiras, mas os pais torciam pra quem? Mas já pensou, tá noiva? É, tudo gaúcho, não tava aí, não tinha nem aquele comparsa, que eu podia falar, e aí mano, tá o jogo, eu tinha que ver, já pensou se ele tá lá de padrinho, tá aqui do ladinho assim, só de olho, aí assim, na hora que sai o gol, o padre termina o casamento, tá, foto com os padres já, alguém contra a gol, não, se o gol tivesse acontecido 15 minutos antes, ia ter acontecido, ia ter gritado, e eu cheguei na festa, cara, falei, vou levar meu fonezinho, vou levar aqui só um, só o direitinho, peguei, eu lembro de colocar na, deixar o podzinho ali, tipo, o cara pegar só o fone direito, primeira coisa que fizeram comigo foi, oi, tudo bem, blá, aí meu negócio foi pra água, eu falei, não, acabou meu jogo, então eu não podia nem ouvir, eu tava só no visual, velho, foi um desespero ao final, mas foi incrível, né, valeu tudo, valeu, mas é que dá uma angústia esse jogo assim, velho, o maluco fazendo um cara enfermo, na novela, vendo, e o diretor, já me tem que ficar um pouco, o Balmeiras ganhando, né, fazer cara de doente, já, o cara com sorrisão, assim, isso aconteceu muitas vezes, mas muitas vezes, isso é muito normal, a gente tem que fazer tão discreto pra dar certo, velho, não é fazer tão de rato, não é era tão rateado, não é era tudo aqui, escondidinho, às vezes eu usava até o espelho pra refletir, e o celular dentro de uma gaveta, que eu fazia assim, caramba, não, por Deus, não, isso rola muito, isso rola muito, juro, texto escondido, cenário de novela é muito engraçado, cenário de novela, primeiro que a Rede Globo utiliza esses cenários o tempo todo, ou todas as emissoras, enfim, mas, cara, gaveta de cenário de novela é muito louco, porque você vai abrindo ela, você encontra de tudo que você possa imaginar, você encontra o cara que escondeu, tem 12 pessoas, o cara que esconde o texto dele lá, o chocolatinho de um, o milkshake do outro, o pá do outro, e de repente, eu já abri cenário, três anos depois, numa outra novela, abri e encontro a porta-retrato do meu personagem na outra novela, e o porta-retrato, ele tá vendo o celular também, é, 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 e nesse caso de, igual você falou, grava várias cenas no mesmo cenário ali e tal, no mesmo dia, quando você tem uma cena, igual você falou, ah, um exemplo, ah, eu brigo com a minha mãe, saiu pela porta, você tá com a adrenalina lá em cima, e de repente a tua próxima cena é um, uma outra cena, mas down e a adrenalina tem que tá lá embaixo, quanto tempo que eles dão de diferença pra você controlar isso, e como que você faz pra controlar? Preciso de um tempinho, cara, pô, acabei de sair aqui de uma cena de choro, vou pra uma cena agora, cara, de amor, tipo, me dá um tempinho, dois minutos, tá bom? Dois minutos? Ah, a gente se vira muito lá, cara, a gente faz um, eu, assim, eu desconheço no mundo uma empresa que faça o que a Rede Globo faz, eu desconheço, porque o que se produz lá dentro diariamente, é, é fora da curva, a quantidade de horas de produção, de coisas produzidas diariamente, mais de uma novela, né? É gritante, não, lá, né, os caras produzem oito jornais, treze, sim, fora isso, a engenharia é muito, muito enorme, tipo, então, é, cara, assim, é, eu não sei como aquilo lá funciona, dá certo, é inacreditável como a engrenagem funciona, acho que o Abel no fundo, ele que gerencia tudo lá também, tem uma cabeça fria ali, uma mentalidade ali que funciona há anos, assim, e dá muito certo, mas é difícil você entender por que que dá, como que aquilo sai tudo, tipo, tão certinho, porque é uma costura muito grande, mano, é, pegar aqui, aqui e lá, esse sentimento com esse, você tem dois minutos pra se virar, você faz uma peça de teatro, um filme por dia. Eu achava que eles davam um tempinho um pouquinho maior, quando tem essa diferença de humor e tal. Eu acho que deles são os amores, eles adoram a gente, mas dois minutos. Dois minutos, cara. Ô, Jaime, a gente tá vendo muito isso. É que é muito interessante, desculpa te derrubar, mas você imagina que assim, a gente grava, por exemplo, 24 cenas por dia, se você parar pra pensar, se você tivesse 24 horas disponível pra gravar, seria uma hora por cena, que já seria tipo pouco. Sim. No cinema, você grava 5, 2, 4, 3 cenas por dia, a gente grava 27, 28, 25, então a gente tem... Em alta qualidade. A gente tem 30, 40, 50 minutos por cena, que às vezes, pô, é difícil, às vezes uma cena é desse tamanho, uma cena desse, uma cena daquele. E ainda mais agora que também a dinâmica das novelas podem ser alteradas de acordo com o andamento do carinho do público, da audiência, de tal personagem que às vezes não tinha um papel tão grande na história, mas de repente a galera gostou, aí você cria uma historinha secundária ali, que a gente tá tendo menos, a gente tá numa era de entrar, tipo, talvez que isso seja com menos frequência, porque a gente começa a ter as novelas sendo gravadas um pouco mais antes e começando um pouco mais prontas. Então não dá nem... E a gente começa a ter a época do streaming, onde o produto chega pronto. Mais linear. Né, então a gente tá começando a ter até uma manutenção de você entrar num projeto sabendo o começo, o meio e o fim. Mas é muito louco você entrar num projeto que você não tem o fim. É muito louco, já vi muita coisa acontecer, já participei de novela que a mocinha virou vilã. Você fala, caramba, pra ser a mocinha, não começou tão lá, uma fofa, acabou incendiando o... Entendeu? O berçário de criança, você fala, caramba. Avenida Brasil, lembra? É, Avenida Brasil. Tudo pode acontecer, você entra numa novela falando, cara, eu começo padre, mas eu não sei como é que eu vou terminar. Começa padre e termina gangster. Foi a minha última novela, minha última novela, comecei padre e terminei, tipo, cara, dono de jornal. O cara começou padre, terminou... 1946. Terminou a Autorofilista. Ah não, esse é o padre Marcelo. Esse é, esse é. Eu ia perguntar o seguinte, cara, a gente viu... Ele comprou a briga na justiça, mas não perde a piada. Ele tá bombado. Estamos aqui pra brincar com a vida, gente. E outra, tá lindão, tá bom. Não, mas eu não tô criticando, Autorofilista, quem deram ter aquele trapézio do padre? Eu tô tentando faz anos aquilo lá. Eu não vou chegar nunca. Deixa eu falar um negócio aqui, a gente viu atrizes, né, e atores também indo pro Big Brother. O que que tu pensa nisso? Se um dia chegar... Eu penso em chegar muito longe, mas muito longe de passar lá perto. Mas muito longe. Eu tenho... Eu não sei, eu já tô traumatizado demais. Tipo, assim, a mim... Eu tô amando aqui, cara, porque assim, aqui a gente não sente muito a câmera, né, a gente tá aqui, nós... Tô cagando aí pras câmeras. Eu tenho essa Canon bonita, maravilhosa ali, mas tipo, cara, aqui a gente não tá... É estrutura Canon, não intimida, né? E o gostoso de podcast é isso, que a gente entra no papo e a gente esquece um pouco, né, delas e é ótimo. Mas, velho, imagina, eu tenho um pavor hoje em dia, tipo, se eu vejo uma câmera já me apontando, já bate um mau humor de... Porque a gente já passou o dia inteiro com a gente te apontando. Deixa eu só fazer uma ligação aqui. Já me topou, viu? Pode fechar aquele... Ele adora gravar. Só põe tapadeira nas câmeras que se ele não ver câmera, ele vai. O único problema é que ele vai esconder um telefone pra ver o jogo aí, você vai ter que se virar com isso. Isso é triste, o Fred até falou pra gente que é uma angústia do caramba isso aí. Cara, mas eu senti por ele. É... Eu senti por ele no Big Brother, falei, cara, o moleque tá lá, você tava falando do Fred no Big Brother. do Fred, sim. Cara, eu até cruzei com ele agora no nosso último título, cruzei com ele no campo. A gente tá com o filho mais ou menos na mesma idade, então eu via a coisa dele lá, tipo, pô, o Palmeiras ganhando, você fica aflito, cara, pelo moleque lá na casa. Eu acho que o negócio de participar ou não de Big Brother é... Mas eu acho que é uma questão da exposição além mesmo, assim, eu acho que não é do meu interesse, sabe? E pra te falar a verdade, eu não sou muito fã da... Eu sempre tive um pouco de medo, por incrível que pareça, mesmo escolhendo vivenciar essa profissão. Eu sempre... Não quis muito que a fama chegasse num lugar muito grande. Acho que não é a fama a palavra, a exposição. Exposição, né? Eu não tenho muito interesse em ser conhecido, em ser famosão, eu tenho interesse em ser legal, em ser bacana, em ser inspirador, em ser inspiracional pros outros, em poder fazer alguma coisa, tipo, cara, com a minha arte, com o meu talento, que motive alguém, que toque alguém, isso top, mas... Cara, eu vi a fama muito desde o começo, assim, da minha vida, por ter pai famoso e diretor de novela que lança essas pessoas. Meu pai é aquele cara que pegava o cara que ninguém conhecia e eu via, tipo, quantos caras eu não vi, quantos galãs eu não vi passando, né? Tipo, cara, pelaquela transformação do Não Sou Ninguém, fiquei famoso, cara, virei um mala, um chato, um novo, me desconfigurei. Ou virou um grande cara, ou virou um cara incrível. Sim, sim. A gente tem todos os casos, mas eu sempre vi o efeito que a fama e a exposição tem, eu vi as pessoas ao contrário, até muitas entrando em, sabe, em tristezas, em depressões, não sabendo muito como é. A fama é difícil, o reconhecimento público é difícil, é difícil ser do dia para noite ninguém te reconhecer. Hoje o mundo é diferente, mas já não foi. Essa coisa da fama já era um pouco mais pesada, né? Hoje em dia a rede social, a tecnologia traz, a gente tá aí pôndo a cara pra bater. Então acho que já é mais confortável, mas eu nunca ansiei essa coisa, tipo, exatamente pra poder ir no meu jogo de futebol tranquilo. Pra poder fazer essas coisas com o meu filho, pra poder, tipo, cara, é isso, eu acho que eu sou um cara que assim, fico num lugar onde as pessoas entendem, me conhecem, vê, pô, lembro do quê, mas a exposição de um Big Brother, mano, é muito grande. É muito. O Fred, com todo, o Fred já passeava na rua, já era muito conhecido, já tinha um negócio, mas agora ele não sai de casa. quer dizer, sai de casa, mas não sai de casa sem ser reconhecido. Ele saia e alguém ia reconhecer. A diferença de Big Brother é que todo mundo vai te reconhecer e aí começa a ficar muito grande. Eu acho que eu não tenho essa coragem mesmo. Eu acho que é uma coragem que tem que ter, eu acho que os caras são corajosos. de quem enfrenta aquilo lá, muito coragem. E eu gosto muito do programa, acho, tipo, o cara pré-espectador, um cara, né, dentro lá de qualquer coisa, mas acho uma oportunidade da gente entender pessoas. Eu sou muito curioso, até pelo meu trabalho. Reações. Eu sou muito curioso com pessoas. Pessoas me causam interesse. Eu sou um cara que estuda pessoas para dar vida a vidas a pessoas. Então, ali pra gente é interessante demais. Assim, gosto do programa, admiro, não teria a menor coragem e admiro quem tem. Uma pena que a gente ia fazer a versão no Allianz, né, cara? A gente ia chamar ele para participar. Pois é. O Palmeiras, eu falei para vocês no começo do podcast, ele mexe com o meu coração de uma maneira diferente. Ele é diferente. E, Jaime, agora, você falou, né, que está esperando um segundo bebê. Tem o Antônio, vem agora a Maria. Como que vai ser a sua vida de Palmeiras agora com dois, né? Porque um, a gente já sabe que, igual você falou, está enfrentando a dificuldade já de levar ele. Agora, semana que vem, está aqui já. Ah, é? Agora acabou. A gente está com dois anos e quatro meses, agora dá para vir. É isso. Gostei. E a gente passou em um período de pandemias também, né? Muito da coisa dos... A gente tem que entender que todos nós, ou a maioria de nós, vacinou e está mais protegido. Os bichinhos não, né? Os novinhos, tipo, cara, a vacina demora mais para sair. Então, a gente ainda sente, tipo, ainda aquela coisa do colocar no social muito grande, aos poucos. Perfeito. Mas vai ser incrível, mano. Vai ser incrível. Agora eu vou ter dois para, tipo, cara, dar continuidade para essa história de Palmeiras na minha vida. Acho que o Antônio já tem um vínculo muito legal, tipo, já tem uma conexão boa. Vai ser lindo. Eu acho que a gente está num momento muito legal das mulheres no futebol. Eu vejo com olhos muito legais, assim, eu vejo... que bom, sabe? Pô, nós somos o... De muitos anos aí, o país do futebol. Mas as meninas estavam... No país do futebol não via uma menina jogando futebol. Que país do futebol é? Isso é o país dos homens? Então é o país masculino do futebol. Acho incrível as mulheres aí, tipo, em todos os seus esportes, tipo, mas principalmente no futebol, ganhando uma visibilidade muito maior, né? Então eu vou ter uma menina. Tipo, cara, vejo que o futebol está num ótimo momento de fomentar essas meninas para gostarem. E cabe a nós nós homens, nós os machos, incentivar elas, incentivar pelo caso as meninas. Cada vez mais. E tipo, cara, divulgar tanto que se a gente gasta aquele tempo que a gente gasta com o futebol masculino e para comentar, pô, vamos nos esforçar para, tipo, o cara comentar do futebol feminino também porque isso vai... Vai fomentar, sabe? Vai aumentar. A gente tem que inspirar esse momento delas no futebol porque elas são muito bem-vindas. Tipo, eu fico tão feliz de ver as mulheres voltando a realmente estarem no estádio. Tem um monte de mina indo para o estádio hoje em dia. Mudou muito. Mudou muito. Eu me atrevo a dizer de quatro, cinco anos atrás para a época que a gente ia lá no antigo Parque Antártica, não se via tantas mulheres. Até o jogo feminino, cara, tem aumentado. A gente está no top 10 de times do mundo, saiu ali. Isso é muito legal. E deu uma confusão que o Rival ficou pistola. Institutos de federação. Rival ficou pistola, mas nós que estamos, né? Estão sempre pedindo contagem, né? Tipo, recontagem. Eu sempre quero recontar. Mas estão aí, os dados provam a nossa grandeza. E esse ranking, é legal a gente ressaltar, que é um ranking que ele é feito anualmente. Então, ele tem um período ali que é contabilizado e cada competição tem um peso. Claro, é normal. o Palmeiras atual campeão da Libertadores. Libertadores tem um peso maior do que outros títulos nacionais, como brasileiro, como paulista, etc. Mas... Já falou perfeito, vai crescendo muito. Gerou aí uma leve cutucada aí, né? Durante a semana. É legal a gente falar disso. Vamos falar das minas, vamos trazer elas, ouvir elas. E, cara, isso é incrível. Só soma para o futebol e são muito bem-vindas. São histórias fantásticas, cara. São histórias fantásticas, assim, que a gente precisa abrir cada vez mais para o público e acho que cada vez mais o torcedor, ele vai criando uma familiarização com o esporte, né? Vai diminuindo aquela coisa, né, Rudy? Ah, mas é tão diferente. Ah, vai ser diferente. Isso aí é inevitável. Pela diferença de tempo da prática de um para o outro. Adaptações, gente. A gente, tipo, tem que passar pelas adaptações e se estamos passando pelas adaptações, significa que a gente deu um passo, que a gente já começou e é isso. O meu sonho é, sonho em daqui cinco anos, seis anos, sete anos, levar a Maria para um jogo feminino. Entendeu? Levar o Antônio, levar o Antônio, pô, Maria, Antônio, vamos para um jogo feminino? Adoraria. Entendeu? Tipo, acho que é uma coisa que eu confesso, eu nunca fiz. e a gente está aqui falando de inspirar e incentivar, temos que fazer. O dia que eu sair, tipo, de casa, pegar meu carro, meu filho, papai, para um jogo feminino, eu vou estar fazendo um, cara, primeiro eu vou estar curtindo um puta futebol incrível, que é o futebol feminino, legal demais. E também, cara, incentivando a gente a fazer esse crescimento. Então, pô, sonho em levar a minha filha já num jogo das meninas, entendeu? E é demais tê-las. Demais. E é bom, é bom, cria a identidade, Jaime. Eu falo porque eu tenho uma filha pequena em casa e ela sempre acompanhou o Palmeiras comigo, depois que ela passou a ver o feminino, mudou. Não que ela não gostasse, ela gosta de futebol, mas é aquela coisa, acompanha mais pelo pai. Agora, o dia que ela, com seus cinco anos, que foi a primeira vez que eu levei ela no jogo do feminino, ela viu as meninas, o olho brilhou. E aí muda de figura. Hoje ela pergunta pra mim, pai, quando é que tem jogo das meninas? Demais, demais. Isso é muito legal. E o legal é isso, que assim, quando a gente tem um projeto, e ainda mais, acho que o Palmeiras tem levado muito a sério isso, tanto no feminino como no masculino, mas é isso, hoje em dia não é mais a jogadora, quando ela viu a jogadora do Palmeiras, hoje em dia não, quando ela viu a Bia, quando ela viu a Fabiana, quando ela viu a Maria, quando ela viu a Joana, hoje em dia essas pessoas têm nomes, são nossas, né, craconas, tipo, cara, são, assim, já tem a geração que já torce por cada uma dessas atletas, não é mais as atletas. Sim. Isso, tipo, a gente só tem com história, é porque as meninas ficaram, é porque as meninas estão aí, porque o projeto, acreditaram no projeto, porque o projeto já tem mais de um ano, mais de um ano e meio, já tem mais de dois anos, e é isso, mano, acho que a gente tem que, cara, acreditar, tipo, cara, tem uma coisa, vou acreditar no feminino, vou investir, mas não é esse ano que a gente tá falando, porque a pauta feminina tá em alta, não, isso aqui é um projeto que tá aqui, assinado, tem cinco anos já, tipo, cara de investimento pra isso, eu acho que é assim que a gente tem que ir, e é assim, por isso que tá dando certo o Palmeiras, porque você não constrói nenhum time, nenhum, você não constrói uma frota de craques em dois, três anos, você precisa de cinco anos pra ter um, começar o sub-15, o sub-17, o sub-20 das crianças. Projeto de longo prazo. Não é longo prazo, não tem como, né, tipo, então, vida longa ao time feminino. E falando em projetos, antes da gente encerrar esse nosso papo, você já falou que tem o desejo de fazer, né, um filme ou uma série contando a história da sua família, em paralelo, a história do Palmeiras também, que inclusive até falou que o Edu já conversou com você a respeito disso, essa sementinha e tal, torcer pra esse projeto sair do papel, mas, quais são os seus próximos projetos de carreira agora, Jaime? Cara, eu tô num momento muito legal, mas, assim, de família, num momento bom, gostoso, onde eu tenho tirado um tempo legal pra estar junto deles, assim, eu acabei de trocar o meu tipo de vínculo, né, com a emissora que eu fiquei vários anos, então a gente tá mais solto no mercado, tô podendo vir, pô, quantas vezes eu fui convidado pra vir no podcast do Palmeiras, eu tinha que falar não, né, porque eu não podia por causa da, da, da exclusividade, né, contrata. Então hoje eu me sinto artisticamente muito livre, tenho começado a fazer os meus projetos, então, o semestre que vem, cara, tem um programa de fotografia com viagem, que também é algo que eu gosto muito, preciso muito falar com essa aqui, dona Canon, porque fotografia, é algo que eu amo muito e uma das outras paixões que eu tenho também é fotografia e viajar, então tentei unir essas duas coisas, vou tá saindo um pouquinho aí pelo mundo no segundo semestre, mas com o coração apertadinho, porque eu tenho uma esposa gravidinha em casa, mas acho que a gente vai ter esse projeto pra rolar, tô com uma filha chegando daqui a pouquinho, tô querendo ir mais pra jogo do Palmeiras, podem me chamar, meu projeto esse ano é voltar pra casa, vou voltar, tô voltando pra São Paulo, tô mais junto da família, tá com o Allianz, não, é, agora de verdade, assim, eu tô num momento onde muita coisa de trabalho chega porque a gente acaba estando livre, e aí você tá livre e você pode fazer aquele streaming, aquela, eu tô super empolgado, mas tô nesse momento, cara, dando muita prioridade pra minha família, então esse semestre, esse ano, cara, eu vou ter minha filha linda, deixei, tipo, cara, um bom momento, foi muito importante esses três anos, esses dois anos e pouco que o Antônio vai ter três quando ela nascer, foi muito importante ter ficado com o meu filho nesse momento, muito, 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 acho que eu sou um privilegiado de poder ter ficado com ele, unindo o meu trabalho, unindo, tipo, pandemia, unindo um monte de desafios que apareceram desde que a gente teve a gravidez e zelo muito por isso, assim, então eu tô num momento de família, futebol, quer, assim, quer, quer me deixar feliz, é, poder, me sinto muito feliz em poder dizer que esse é o meu momento, o meu momento é família, futebol, Palmeiras, meu filho, Maria, minha esposa, e de trabalho a gente vai ter umas coisinhas no segundo semestre, mas, deixa pra lá, vamos falar de futebol. E a gente fica muito feliz pelo seu momento, né, nessa sua última explanação que resume bem, né, dá pra sentir a felicidade que você tá sentindo, dá pra ver nos seus olhos, assim, seu olho brilha quando você fala da família, do Antônio, e a gente tá muito feliz por poder te receber aqui, Jaime, como a gente sempre fala, né, aqui é a sua casa, sempre que tiver aí, dando bobeira aqui por São Paulo, pode vir fazer uma visita pra gente, né, Rodeiro, tomar um café aqui, que é sempre... Eu não mando nada aqui, mas se o meu falou, meu irmão, só chegar, e agora eu voltei, né, voltei pra São Paulo, graças a Deus, todos os nãos que eu não podia, pô, tô longe, tô longe, agora são sims, vou agora, pode ir, pode me chamar. Não, ótimo, foi um prazer te receber aqui, Jaime, obrigado mesmo. Já é irmão, nós, papai, tamo junto. Vocês são, assim, realmente incríveis pra nós, palmeirenses, porque assim, é muito bom, somos consumidores do Palmeiras demais, então, cara, é uma delícia ver vocês, obrigado pelo serviço incrível que vocês prestam pra nós. Pô, tamo junto. E é um prazer estar com vocês de coração. Tamo junto. Rudeira, antes da gente ir embora, né, aquele agradecimento especial, hum, pra Canon, que nos proporciona esse estúdio maravilhoso, pra Betfair, que é a nossa parceira, que é a nossa patrocinadora, no Palmeiras Cast, by Betfair, e Rudeira, eu recebi uma mensagem essa semana, do Pedro Henrique, boa, e cara, eu preciso fazer esse encerramento agradecendo, que ele falou assim, cara, venho agradecer vocês pelo trabalho brilhante que tem fazendo, e agradecer por alegrar o dia a dia da minha mãe, que sempre acompanha os vídeos do canal, principalmente o Palmeiras Cast, por sua conta e do Rude, e ele ainda falou assim, agora ela tá deitada aqui se divertindo, vendo o amor da vida dela, que é o Dudu. Olha aí, hein? Então, obrigado mesmo, cara de coração, quer ver a felicidade da minha mãe, através do trabalho de vocês, não tem preço, é a Dona Maria. Dona Maria, um beijo pra você, Dona Maria, Dudu, graças a Deus, valeu. Dona Maria, um grande beijo pra senhora, obrigado por sempre acompanhar o nosso trabalho, e você que assim como a Dona Maria, acompanha o Palmeiras Cast, deixa a sua curtida, se inscreva no canal, estamos rumo aos 2 milhões de inscritos, então a sua inscrição é muito importante pra nós. Aproveita e deixa nos comentários aí, quem você gostaria de ver aqui no Palmeiras Cast, que a gente promete que vai atrás. Grande abraço a todos, até o próximo Palmeiras Cast by Betfair, e avante palestra. Prioridade na compra de ingresso, com pré-venda exclusiva, só quem é avante. Seja só se avante. Vem pra fã, aqui o foco é você.